Música Olá, bom dia! Estamos começando o programa CROSS! Mais uma vez estamos aqui com você para trazer o cara de melhor da música Cristã Bom dia para você, minha camiseta Havaiana então estou tocando aqui uma viola Havaiana só para... Bom dia para você que está nos assistindo muito bem! Música Vai, vai, vai! Vamos violenta! Vem da Raimunda! Passa Maria! Aê! Agora abri o cara do rio! Música Olha que tamanho do fio! Música Aê! Quatro quilos e meio meu brother! Até a próxima no CROSS aqui viu galera! Música Tá vendo aqui atrás? Olha só, são vários modelos de piso! Eles negociaram com a fábrica e trouxeram gente um bitrem, um bitrem cheio de piso, carregado de piso Eu vou mostrar para você aqui um modelo aqui para começar Olha, é piso 45 por 45 Bom, o melhor que nós temos na Páscoa Regional Nós temos a casca do cupuaçu e nós montamos as trufas de castanha e cupuaçu e açaí Nós formamos um ovo de Páscoa nela E temos também o cupuaçu inteiro, né? Que nós montamos também com as trufas Música Tá vendo? É tecnologia pura Tecnologia tá avançadíssima Mas agora falando em tecnologia quero falar da A musical Lá você encontra o que é de mais moderno e instrumentos musicais Mas o melhor, olha só, instrumentos e sonorização para todos os ambientes Você encontra na A musical E a musical está na Carlos Gomes e Marechal Deodoro E tem rei laranja e telefone passando aqui embaixo 3 2 2 1 3 5 3 3 A musical Tiago Oliveira apresenta um novo programa CROSS Ainda mais divertido Só maneiro mesmo Na minha cabeça é maior que isso Tiago E o melhor da música cristã Todo sábado, 11 horas e quarta, 10 e meia da manhã Apoio A musical A loja do músico inteligente Bela estética e cabelos Agende um horário pelo fone 3 2 2 7 5 7 4 8 Lousada materiais para construção em madeireira Rua União, 1904 Bairro São Francisco Programa CROSS